Meus queridos, vocês viram isso, esse capítulo de One Piece? Eu não acredito, o Oda, Oda não, Oda, não, Oda, não, Oda! O Oda me bota bem o LOL nessa parada que é pra lascar com tudo. Porque em vez dele colocar o Kid, pô, o Kid, o Kid eu não ligo, o Kid eu não ligo. Agora o LOL, o LOL, depois de todo o passado, depois de toda a história, colocar o LOL nesse perigo, eu acredito que ele não vai morrer. Mas mesmo assim me bate aquele medinho. E esse capítulo de One Piece foi simplesmente maravilhoso. Em todas as questões, em drama e tudo, cara, eu me emocionei com a Bonnie, hein? Gostaria muito de saber se vocês também se emocionaram. Porque esse capítulo foi rápido demais, né? A leitura dele foi muito rápida. E se não bastasse só isso, nós ainda tivemos esse final onde o LOL ali vai encarar o Barba Negra. O Ian Cole mais forte. A real é essa. Tirando o Shanks, ele é o Ian Cole mais forte. E aí, galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E hoje, capítulo 1063 de One Piece. Muito obrigado pra todo mundo que tá deixando aquele like, tá comentando, tá se inscrevendo no canal, beleza? Fico muito agradecido de verdade. E, gente, fique até o final do vídeo porque, cara, eu acho, eu acho... Que alguém vai aparecer no final para salvar o LOL. E esse alguém é simplesmente o Shanks. Já pensou se ele volta mesmo? Seria muito interessante. Até porque ele também tá querendo pegar ali os Rolls de Puneiglifes. A não ser que ele já tenha. Mas, pode ser que ele esteja no meio do caminho. Até porque vai que a ilha pra onde o LOL tá indo é a mesma ilha onde o Bartolomeu foi parar que tinha a bandeira do Shanks. Já pensaram nisso? Bom, isso é só um chute meu. Eu não acredito muito nisso, mas vai que acontece, né? De outra forma, vamos começar comentando esse capítulo pra ver como é que ele foi. No primeiro momento, o Luffy e o pessoal vão estar lá comendo, se balbudeando, né? Enchendo a pança. E aí o Vegapunk fala pra eles assim. Nossa, gente, cês tão gordinho, filho. E aí o Jinbi. Pô, mas eu sempre tive essa barriguinha. Essa barriguinha maravilhosa. Outro detalhe sobre o Vegapunk agora é que o Atlas, na verdade, é a Vegapunk número 5 e não número 6. O Oda já arrumou, tá bom, gente? Bom, nós vemos ali que tem um cachorro reciclagem também, né? Que vai reciclando todos os lixos ali que o pessoal foi comendo, né? Os pratos e tudo, pra fazer novas coisas e tudo mais. Eu achei bem legal isso daí, gente, porque isso existe no Japão. Eles reciclam exatamente tudo. Então, nenhum lixo lá é desperdiçado aqui como no Brasil, que a gente deixa aí e tem um monte de enchente. É, uma parte que só os japoneses mesmo tem, né? Tipo, é algo muito cultural deles. E o Oda tratou de inserir isso nesse mesmo arco. Só que o Vegapunk está de saída. Até porque ele precisa trabalhar, não é? Se ele não for trabalhar, ninguém trabalha pra ele. E aí ele vai pra esse trabalho e já vai dar um soco lá em cima do dragão. Porque sim, que eu achei muito engraçado. E aí começam a surgir uns outros robôs aparecendo. E esses robôs parecem que estavam escondidos. Porque eles não sabiam se os piratas que acabaram de invadir ali aquela cidade e aquela ilha, seriam um perigo para eles. Isso me lembra um outro arco que teve assim em One Piece também, que as pessoas não saíam assim na rua. Eu acho que foi em One Piece que eu vi. De toda forma, o pessoal já viu que tá tudo bem, que eles não são uma ameaça nem nada. E é então que o Luffy acaba de encontrar ali a máquina Fashion. E nessa máquina Fashion, eles colocam várias roupas novas. Roupas novas ali, meio que inspiradas ali em Astro Boy, esse monte de coisa. O Luffy tá até com um tamanco. Todo mundo acaba trocando de roupa, eles ficam muito fofinhos. Só que tem alguém chegando. E esse alguém é um robô pacifista do Kuma. Ele vai chegando em cima deles e ele detecta que eles roubaram comida e roubaram roupas. Aparentemente, será que seriam pagas? Mas o Vegapunk não avisou nada. Talvez ele não tenha avisado, talvez ele tenha esquecido. Porém, o Kuma parte pra cima deles, dizendo que eles são os ladrões. E identificou esses ladrões. E aí ele começa a soltar os seus raios lasers, enquanto a Bonnie fica super assustada. O Luffy vai tentar bater em cima do Kuma, só que ela não deixa e fala pra parar. Até porque ele é o pai dela. E aí ela começa a chorar e fala, não machuca meu pai, mano, meu pai, não sei o que. Todo mundo fica assim, meu Deus, o que aconteceu? Não sei o que, tal, tal, tal. Eu acho que ela ainda tá envolvida, assim, por todo o sentimento que ela tem pelo pai. Até porque ela viu o pai dela em Majoas todo espancado. E eu começo a acreditar que talvez o Vegapunk tenha dividido vários pedaços, pelo menos, do Kuma. Cada pedaço dele se encontra em cada robô, em cada androide, em cada ciborgue que foi feito dele. Então, tanto o Seraphim, quanto o ex-policial, quanto aquele que foi lá pro Dragon, quanto os outros pacifistas. Talvez todos eles tenham um pouquinho do Kuma. E talvez isso nos responda acerca da Bonnie e o quanto ela liga pro pai, até mesmo nesse formato ciborgue. Ou então é só o mais óbvio mesmo, que é só um sentimento de filha pro pai, assim. E essa parte eu confesso que me emocionou bastante, com ela chorando, assim, já logo de cara. Até porque a gente sabe que ela sente muito a falta do pai dela. E ela quer resolver essas paradas com o Vegapunk. Mas, pelo que foi mostrado nesse capítulo, ela sabe quem é o Vegapunk de verdade. Sabe qual é o rosto dele. E talvez, até mesmo nesse arco, eles venham a se encontrar com o Vegapunk original. Que pode estar escondido em algum outro canto dessa ilha. Talvez num canto escondido da própria marinha. E bom, depois desse ataque do Kuma, a gente tem uma grande explosão. Essa grande explosão está em um outro mar. E se trata do LOL e dos seus camaradas, que estão tomando um bombardeio do Barba Negra. E outro detalhe é que a gente vai conhecer as novas frutas do Barba Negra. Pelo menos, não dele exatamente, né? Na verdade, dos seus tripulantes. E eu não sei se vocês pensam igual a mim. Porém, assim, mesmo eles conseguindo várias frutas muito poderosas. É um ponto muito negativo no bando dele que todos tenham Akuma no Mi. Porque, e se alguém cair em algum momento na água? Vai ficar lá sem poder nenhum e vai afogar. Então, gente, eu acredito que isso daí ainda vai ser uma burrada do Barba Negra. Embora, a longo prazo, sabendo utilizar ali todas as suas Akuma no Mi e tudo mais. É óbvio que eles não vão cair por qualquer coisinha na água. Porém, é um ponto a se pensar. Não é legal que todos os tripulantes tenham Akuma no Mi. E bom, utilizando um dos poderes da sua Akuma no Mi, o Dr. Ki, que é um dos tripulantes do Barba Negra. Acaba utilizando seus poderes de doença em cima do pessoal do LOL, que se transforma em mulher. O próprio LOL se transformou em uma mulher... Hum... Gatinha. Mas parece que o LOL aprendeu algumas coisas com o Haki que podem desativar os poderes dessa Akuma no Mi. Eu não sei se foi por causa da fruta dele de fato, ou se foi só por conta do Haki. Porque o que me pareceu foi que ele mostrou um Haki mais forte, que expulsou e criou meio que um antídoto pra aquela doença que o Dr. Ki jogou em cima dele. E assim ele conseguiu anular essa doença e esse poder da Akuma no Mi. Eu achei um tanto quanto estranho, quero entender um pouquinho melhor. Vou até ver um vídeo do Tassiano sobre isso, porque parece que ele trouxe algumas respostas pra essas perguntas. E aí a gente começa a ver que todo o bando do Barba Negra, pelo menos o bando que está lá junto com ele nesse momento, como o Burgers, o Dr. Ki e o Van Arger, ganharam frutas muito poderosas. O Dr. Ki ganhou a fruta da doença-doença. E ele aplica algumas doenças ali na pessoa, essa que ele utilizou neles foi a doença da transformação em mulher. O Van Arger conseguiu a Akuma no Mi do teletransporte, então ele teletransporta as pessoas. Não sabemos ainda se ele se teletransporta, mas provavelmente sim. O que deixa as coisas muito mais apelonas. E o Burgers ganhou a fruta da força-força no Mi, né? Tipo, a Akuma no Mi da força. Basicamente um cara muito forte, ele é teletransportado, pega um negócio gigantesco e vai jogar em cima do LoL. Só que claro, a fruta do LoL também é muito apelona e ele consegue se desfazer com isso com o seu... E aí então aparece o Barba Negra pisando em cima do seu próprio médico e do seu cavalo. O cavalo que tem agora uma Akuma no Mi de Pegasus, deixando o bicho muito mais apelão. Pra vocês que não se lembram, lá no comecinho era só um cavalo doente mesmo. Mas agora tem uma Akuma no Mi do cavalo mítico. E aí eles acabam se encontrando. E eu achei estranho o jeito que o Barba Negra chegou pro LoL dizendo, há quanto tempo, né? Parece que eles já se encontraram em algum momento. Eu não lembro se eles se encontraram mais pra trás em One Piece. Eu não lembro se eles tiveram um certo encontro. Se o Aokiji, ele tá no meio e talvez ele tenha tido um encontro por conta dele. Até porque o Aokiji, ele era meio contra a marinha, né? Então, pode ser que eles tiveram ali uma breve relação, um breve conhecimento entre os dois. Ou então não seja nada demais, só seja um jeito de falar mesmo do Barba Negra. Que chegou nele e quer roubar os seus poneglyphs e o LoL tá querendo encarar ele de frente. É ali que termina o capítulo de One Piece. E aí, gente, olha só que capítulo demais, gente. Teve a parte emocionante da Bonnie, que não tem nada a mais que eu poderia acrescentar. Mas essa parte do Barba Negra lutar contra o LoL, eu já começo a pensar, Oda, você não pode fazer isso com o LoL. Porque, provavelmente, o Barba Negra pode querer não só os Rhodes Poneglyphs, como também pode querer o poder da Akuma no Mi do LoL. E mais do que isso, eu até acredito bastante que o LoL, através da sua cirurgia, dos seus poderes, ele possa descobrir um pouquinho mais da composição do corpo do Barba Negra, o que pode nos explicar como ele conseguiu ficar com duas Akumas no Mi, sem se explodir e nem nada de ruim acontecer com ele. Que é um dos grandes mistérios de One Piece. Então esse encontro do LoL, ele é muito interessante, mas ao mesmo tempo me dá medo, porque eu gosto muito do LoL e eu não quero ver o LoL morrendo. Eu não acho que ele vai morrer, acho que ele pode até conseguir fugir. Pode até aparecer o Shanks, né? Eu não acredito muito que o Shanks vai realmente aparecer e nada, mas pode ser que alguém apareça pra atrapalhar o Barba Negra e ele resolva recuar. O LoL pode até em algum momento se mostrar da Sword no final das contas, seguindo os passos ali do Corazon, né? Que era da Marinha, era um agente infiltrado. Então essas coisas podem acontecer e a Marinha pode ajudar o LoL no final das contas. Até porque quem sabe quando o LoL se tornou em Chichibukai, ele não conseguiu uma proximidade com a Marinha e entrou pra Sword. Lembrando que a Sword, ela é meio desconhecida pelo Akainu, eles não têm muita ideia disso, porque é uma nova Marinha que existe ali. Então eu acho essas teorias muito interessantes, eu gostaria de saber o que vocês acham sobre isso, porque esse foi o capítulo de One Piece, foi bem rápido. Ainda bem, nós teremos capítulo na semana que vem, e agora eu estou bem curioso pro próximo capítulo. Quero muito saber as teorias de vocês também aí embaixo, e o Mano de Oki está vazando. Muito obrigado mais uma vez pra todo mundo que compareceu, e tô indo nessa. Até uma próxima. Fui, valeu!